E aí galera, beleza? Aqui está o vídeo de hoje mais um vídeo de quase morri no Void e o Manny está atrás de mim. Opa, opa. Oi, oi, oi amiga. Oi amiga, você é linda. Epa! Meu bem, me desculpa. Bem maior. Minha vida. Quer dizer o que? Se você encontrar um Nossaurinho vermelho, já sabe quem é, né? Opa, é do meu bonde. Então, é desse bonde aí que tu vai morrer. É do bonde da tua morte. Ai, cara. Morreu alguém descabendo aqui. Ai, Bia. Tem alguém morto aqui. Viu? Ela é do meu bonde. Ela é livre. Opa. Ei, Liv, tudo bem? Vamos. Meu bem, você está armando contra a Bia. Ela não é sua amiga agora. Não, quem vai matar ela é você. Por isso que eu estou dando os Scraps. Mas você está ajudando. Esquece seu nome. Cúmplice. Não, não. Os cúmplices estão me ajudando. Parece aquele filme que todo mundo se une para enfrentar o Mautler. Ai, que susto. Tu quase caí no Void. Por um segundo eu quase não peguei os Scraps. Bia, eu vou lhe matar, Bia. O cara dizendo para tu tem um mais um. Bia, Bia, Bia. Eu estou com um novo Scraps, Liv, e Bia está atrás de mim. É o Scraps do Kel. Eu acho que eu perco muito ponto para matar um amigo sem querer, Liv. Será? Eu acho que eu perco uns pontinhos aí. Uns 40 mil pontos. Acho que você perde uns 10, 20 coins, eu acho. Sei lá, eu perco muito coins matando nocento. Que isso? Está acontecendo comigo, eu estou voando. Que? Estou voando. É não, é os porquinhos. Ah. Bom. Frostbottweil, não é isso aqui? Não, não é o... É. Não, é o Armoning, Armoning. É o Color Canyon. Ah, é o Color Canyon, isso aí. Só que está... De gelo? É. É Color Gelion. Color Gelion. Color Gelion. Hum... O que vamos fazer? Livinha, você está acostumado a mim. Morre! Morre, 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 morre. Morre, morre, morre. Se matar o Gunner. É a Livinha. É a Livinha. Os caras vão pegar a arma, Livinha. Volta rápido, volta rápido, Livinha. Os caras vão pegar a arma. Já pegaram. Não, pegaram não. Eles vão pegar ainda. Está me... Está me tra... Nunca tra... Nunca tra... Nunca tra... Não, na minha vida. Sabia! Sabia que estava trolando a Livinha ao vivo? Os caras pegaram a arma. Os caras pegaram... Os caras pegaram um... Submetraiado. Ai, cara. Mind Fumazes. Ah, Mind Fumazes é um terror esse jogo, hein. Sabe por quê? Eu não sei. Sabe por que eu quis falar terror? Palavra legal. Falei terror. Terror. Não sei. Ah, terror. De vez em quando é bom falar terror aí, tá. Que medo. Terror! 3, 2, 1 e... Parará. Opa. Parará. 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 Poneção não. Parará. Opa. Ai, meu Deus. É a garota morta. Garota morta. De novo? Hummm... Não era ela, Livinha. É a garota morta em cima. É, sim. Eu... Então matei a pessoa errada. Hehehehe. Não, tu é errada. Dead Girl tá vivíssima. Eu matei a mina errada. Eu matei aquela menina da dinosaurinha, Livinha. Ah, não. Tu matou a Bia. Eu matei a Bia. Sem querer. Pessoa que era teticão, Livinha. Vivo sem querer. Eu queria matar a Bia. Tu morreu? Lógico. Ah, eu matava no primeiro andar aqui, hein. No primeiro andar, não. Tinha um dos andares aqui. Por que tu morreu? Ah, por que o... A Trina é o cara e o mole pegou. Por que matar um inocente? Não, mas matar um inocente... Não, eu não matei o inocente, mas depois o mole apareceu lá. Livinha sobe a escada. Vou mostrar outra arma. Sobe a escada. Hum, corre rápido, 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 sobe, sobe, rápido. Ela não tá matando, não. Não, sobe porque o cara tá atrás de tu com a arma. Ah, não. Ih, a faca, Livinha. É, Livinha, sobe, sobe. Vai subindo, sobe melhor. Ai, eu tô tentando subir. Agora tá na minha frente. Sobe. Tá nesse andar aí. Você vai descer. E aí? Você vai descer e vai pegar a arma. Ih, tá aqui na arma, não. Tá, o cara tá atrás de tu. O cara tá atrás de tu, Livinha. O cara tá atrás de tu com a arma. Aqui atrás de tu. Ele vai atrás de tu, sai daí. Ih, eu tô fazendo o que? Sai daí. Tudo bom. Jotinha, deu um tiro na minha cabeça sem dó. Perdão. Coitada menina. Me confundi. Caraca, onde tá, galera? O cara perguntou se vai voltar subnáutica. Amigo, subnáutica é uma coisa muito subnáutica, entendeu? É tipo... Ih, meu Deus. Achei um negócio aqui no jogo. Ai! Que susto. Que susto. Caraca, eu achei o... Como é fora do mapa Mindful Minds. Caraca, tem outro easter egg, Livinha. O Mindful Minds. Meu Deus, que louco. A gente precisa voltar lá, Mindful Minds. Ih, rapaz. Não dá pra voltar não, hein? Meu Deus. Vou botar um pouquinho em mim. Tem um easter egg. Eu acho que em cima do Mindful Minds tem a forma de um bonequinho, Livinha. Você viu isso? Não. Então no Mindful Minds em cima aparece um bonequinho. Vai fazer a hora. Caraca, eu acho que eu não estarei aquilo ali, hein? Que louco. Bom. Cadê o pessoal? O Moly já matou um, já. Já? Aparentemente, sim. Acabou. Eita! Eu gosto de partida assim, galera. Acaba rápido. Não precisa... É rápido. Easy, rápido. É a oportunidade da pessoa... Correndo. Nem senta. Nem senta. Você nem senta. A partir da capa é tão rápido que você nem senta. Começou a partida, galera. Eu sou inocente. Lívia também é inocente. Então... Lívia. Oi? Eu sou... Eu tô escondida já. Lívia. Eu tô me escondendo. Você é inocente, Lívia. Uhum. Inocente e escondidíssima. Posso confiar em você? Senhor. É isso. Yukio. Preston. Felian. Caraca, o nome dos caras aqui do... Deve ser o nome dos caras que construíram o mapa. Eu tô esperando achar um square pra me esconder embaixo da terra, velho. Você só vai conseguir se esconder embaixo da terra se não tiver ninguém atrás de você. Senão vai ficar todo mundo entalado. Não tem ninguém atrás de mim, não. E o Mano tá matando alguém aqui. Eu acho que esse local que eu tô é bem seguro. Ou não. E eu tô atrás de um scrub. Ah, tem uma sózinha aqui. Após tem um cara no meu esconderijo. Ih, achei o Moira. É o Joana. João, é o João. De novo? É o João. É sério. Não encosta no João, Lívia, que ele mata. É o João. É o João. Verdade. João é sinceríssimo. Aí, abri. Bom, agora eu tô embaixo da terra. Agora eu tô mais tranquilo pra mim. Eu e o Davi Gamer estamos escondidos, agachados e quase nem respirando aqui. Caraca. Aí, acabou. Olha o presentinho. O cara matou mesmo. Boa. Sabe aquele... Quando você entra no quadro? Você vai pra... Sim. Lá embaixo. Eu tava lá. Hum... Risen. Risen é melhor não. Risen... Bota Risen, Lívia. Bota Risen, Lívia. Bota Risen, Lívia. Faz tempo que eu não vejo o Risen. Risen, galera. Risen, botaram o Remson. Tá de brincadeira. Aí, Risen ganhou no final. Nossa Senhora. Aí, esse mapa... Ficou muito bonito. Sim, as ilhas estão próximas também. Ih, rapaz. Livinho. O problema é que, tipo... Agora, como tá todo mundo junto, a pessoa não tem direito de se esconder. Tem. Meu bem, quem quer esconder, acha o local, meu bem. Meu bem, eu tô achando que você é um murder pelo seu clã de voz. Pelo assunto... Meu bem, eu não sou um murder, não. Fica confia em mim. Ih, vou matar. É morrer. Sou um murder, não. Você confia em mim agora? Eu e o... Agora que o meu nome não aparece mais no tab, você confia em mim agora? Agora que eu morri, você confia em mim? Não. Não sou eu, não. Ai, garota morta. E o murder é bem lento. O murder é bem lento. Caraca, o presunto deu um olé aqui no murder. Tem um... Tem um murder. É o... Não vou dizer. Se confia em mim agora. Ai, eu tô com a garota morta aqui. É o underline alguma coisa. K3L. Não, é K3L. Caraca, eu estou indo numa casa. Que casa? Ele sabe a porta para entrar, por favor. Você pode abrir a porta, Linha? Para o meu sprint entrar? Eu não tô na casa. Ah, não? Quem tá na casa? O Bonnie que tava na casa. Hum... Deve ligar eu saio. Eu matou. Eu botei a visão e matou, tá? Isso é... Isso é sentimento do JV. O JV sente as pessoas quando vão... Quando vão matar, entendeu? Eu dou TP e os caras morrem. Ele que falou que era. Pô. Mini fumades, mini fumades. Mini, 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 mini. Pede Livinha, pede, mini, 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 galera. Por favor, por favor, por favor. Por favor, tem que ser mini fumado, galera. Vamos ver se consigo mostrar o easter egg nesse vídeo. Eu acho que é easter egg. Eu não sei, na verdade. Eu só saí e pare... Aí você vai ter que nascer e se matar, né? Não, não. Nascer e jogar bola. Ah, tudo bem. Por favor, que eu não seja murder, velho. É a única parte da minha vida que eu não quero ser murder. É sério. Aí, obrigado. Como é que eu me mato aqui? Não sei, não tem lava? K3 me mata. K3 me mata. Por favor. Mata ele. Por favor, K3. É pro vídeo. É pro vídeo. Mas você já tá vivo. Aí, o moleque matou. Ah, não. Acabou o mapa. Eu preciso ser rápido. Vai, meu bem. Não, não parece um bonequinho, não. É só... Não, eu não sei se parecia alguma coisa. Eu realmente me entristei porque eu pensei que parecia alguma coisa. Vai, tá? Se você gostar, deixa o seu like aqui embaixo. Aqui abaixo do meu canal. É isso mesmo. Valeu, beijos e até. Mais... Mais. Mais.